Música Devolução com o Vinicius, linda finta, passou o Felipe, bateu pro gol! Gol do Ceará! Uma jogada de quem sabe! É o Vozão já largando na frente na Copa do Nordeste 2020! Que bela finta e ao mesmo tempo o passe do Vinicius apareceu invadindo a grande área, o Felipe Bachola finalizou, a bola foi mansamente, ainda foi desviada, traindo o Andrade, ela mansamente chega no fundo do gol, aonde a asa branca gosta de dormir! Um pro Ceará, larga da frente no PV, zero pro Frei Paulistano, Luca área, levantou, sobrou, aqui na direita, Vinicius encheu o pé, bateu pro gol! Gol do Ceará! É do Vozão! Vinicius! Um passe pra gol e um passe espetacular! Agora o gol dele, levantamento, a bola foi quicando de cabeça em cabeça, sobrou com Vinicius, só arrumou, jogou na grama com categoria, encheu o pé pro fundo do gol do Andrade! Foi pro fundo da rede, a asa branca de novo, Felipe cruzamento na área, o toque de cabeça! Foi pro fundo do Ceará! Glauos! Caminhos a 44, no cruzamento sempre um perigo essa bola aérea, é sempre um perigo constante! Glauos o zagueiro, e é sempre aquela história, quando vai ao ataque não vai a passeio, deram espaço pra ele! Quase que na marca do pênalti de cabeça, foi um sem pulo, de cabeça, mandou a bomba pro fundo do gol, quando... Arbitragem na marca, tá valendo a batida! Gol doce! Gol doce! Gol doce! Vai, Vozão! Vai, Vinicius! Um golaço da Arena Castelão! Confira comigo no replay, um golaço! Rafael, ajeita Vinicius de primeira pro fundo do gol! Que pancada no ângulo! O goleirão Anderson nada pode fazer! Agora! Agora o Ceará tem um! Bahia não tem nada! O que é que só você viu, Fernando Campos? Vem Ceará! Bola na área! Colocou, bateu! Explodiu, bateu! Gol doce! Gol doce! Gol doce! Vai, Vozão! Vai, Matheus Gonçalves! Empata o jogo na Arena Castelão! O futebol é fantástico! Tem que acreditar até o final! Matheus Gonçalves bateu! Explodiu na marcação! Sobrou pra ele! Pro fundo do gol! Por todos os ângulos! Empata o Ceará! Agora o Ceará tem dois! Bahia tem dois! O que é que só você viu, Fernando? É o que a gente falava! O Roger Machado fez algumas substituições e trouxe muito o Ceará! Vina cruzou pra cabeça do Rodrigão! De cabeça! Gol! É do Vozão! É do Ceará! Claus, o zagueiro, o artilheiro! É o artilheiro do Vozão na Copa do Nordeste! Agora com três gols! De cabeça! Um chute! Uma bomba pro fundo do gol! É o cruzamento na área! Claus apareceu de cabeça no canto do goleiro Samuel! Não deu pra ele! Inapelável pra ele! Chacoalhando a rede! Balançando a galera na Arena Castelão em todo o Brasil! Acompanhando o Live FC! Cruzamento do Vina na medida! Caprichou! Ergueu a cabeça! A bola também! Gol! É do Vozão! É do Ceará! Samuel Xavier! O Javier! Na belíssima cobrança ali no cruzamento! No levantamento na área! Na segunda trave! Vai as lágrimas do Samuel Xavier! Felipe Bachola! Fez o corte de perna direita! Levantou a cabeça! Fez o cruzamento! De perna direita no cantinho do goleiro! Entre o goleiro e a trave! Samuel Xavier com a precisão cirúrgica! Manda pro fundo do gol! Ainda bateu na canela do Samuel! Do Botafogo! Alegria e lágrimas pra torcida Alvinegra Cearense! Que tá na frente de novo! Observa bem! Segura um pouquinho mais! Perna direita! Jogou pra área! Rafael Sobbs bateu! Gol! Do Ceará! Rafael Sobbs! O primeiro dele na temporada! Agitando a galera! Por isso! Cumprimentado por todos os companheiros de equipe! Rafael Sobbs! A bola chegou mastigada lá na grande área! Ele recebeu, limpou e tocou entre o goleiro e a trave! A bola foi pro fundo do gol! Rafael Sobbs desencantando com a camisa Alvinegra! Entra as pernas do goleiro, hein? Entra as canetas do goleiro! A bola foi pro fundo do gol! Rafael Sobbs! Ficando ali o tempo de reação! Olha o Ricardinho cruzou! Rafael Sobbs! Gol! Do Ceará! É dele, dele, dele de novo! Rafael Sobbs! Ele gostou de voltar a fazer gols! É o segundo dele no jogo de novo! Olha só! Ricardinho fez o cruzamento! Rafael Sobbs! Subiu! Toca de cabeça! Manda no cantinho do goleiro! Mais um do Vozão! Mais um do Rafael Sobbs! Rafael Sobbs desencantando! Que noite especial pra ele, hein? É o segundo do Ceará! É o segundo do Vozão na Copa do Nordeste! O Vozão que vai subindo também na classificação! Toca na bola, fez a tabela, passou, cruzou! Desvio pro gol do Rafael Sobbs! Gol! Gol do Ceará! Três vezes ele! Rafael Sobbs! Camisa número 11! A tabela! Boa jogada entre Samuel Xavier e lá na direita o cruzamento feito! Rafael Sobbs toca de cabeça no canto do gol! No canto do goleiro! Vinícius fez o cruzamento na medida! Rafael Sobbs toca de cabeça! É o terceiro dele! Já podemos até cravar o craque do jogo, né? É, não precisa falar! Muito dificilmente vão tirar esse título do Rafael Sobbs hoje! Três pro Ceará! Zero River! Fernando Campos! Oportunista, com repertório de finalização, bem posicionado, mais uma assistência no Vinícius da tempo! De novo na canhota! Fernando Sobral! Pelo alto! Olha o quarto gol! Vinícius! Gol! Gol do Ceará! Vinícius! É o garoto Vina! E a galera do conjunto Gereissat ali presente na torcida do Ceará! A galera alvinegra vibrando, cruzamento na área! Vinícius de cabeça por cima do goleiro Flávio Henrique! Pra tirar todas as possibilidades de defesa! Pra virar goleada! Quatro pro Vozão! Nada pro River na Copa do Nordeste! Vem o Vozão! Tapa na frente! Sai do marcador! Dentro da área! Olha o Ceará devoltando! Vai marcar! Gol! Vai Ceará! Vai Felipe Baixola! É festa da torcida do Vozão! Empata o jogo na Arena Castelão! A linda jogada individual do Leandro Carvalho que acreditou! Dentro da área! Deu voltando! Felipe Baixola! Escorou pro fundo do gol! Empata o jogo! Agora! Agora Ceará tem um! Esporte tem um! O que é que só você viu, Fernando Campo? Concentrado! Ricardinho corre pra bola! Perna direita! Batida! Gol! Do Ceará! É dele! Ricardinho! Camisa de número 8! Com categoria tranquilidade! Deslocou o goleirão Luan Poli da jogada! Ricardinho faz o gol da virada do Ceará na Arena Castelão! Agora! Agora Ceará tem dois! Esporte tem um! O que é que só você viu, Fernando Campos? Esporte tem um! Tchau! Tchau! E aí